E aí queridos, tudo bem com vocês? Olha só se não voltou Battlefield 1, sim jovens. Eu voltei, esses dias eu gravei, não faz muito tempo, acho que vou fazer um meizinho já. Ah! Que eu gravei com o Jovem Nerd pro Esquadrão Noob lá, mano. Foi a realização de um sonho, velho. Eu sempre assisti o Jovem Nerd jogando, eu sempre pirei, sempre foi meu sonho. E porra, e chamar lá, os caras me chamaram pra participar. Pô, foi irado pra cacete. Ai, que susto. Toma essa! Nanuquita! Nanuquita, lindo! Então vambora. E, cara, eu fiquei muito feliz de participar. E desde o dia que eu joguei com eles, mano, já foi mega divertido. Eu fiquei com uma baita vontade de voltar. Bota carinha, bota carinha, que eu sei que você quer botar carinha. Você tá aí no cantinho, alguém vai te matar. Matou, então vambora, deixa quieto. Então, mano, eu fiquei muito feliz de ter jogado com eles. E eu estou muito na pegada de voltar a jogar o BF. E vambora, mano. Vocês sabem que BF não tem muito o que fazer, não. É só dar uma balita aqui, uma balita ali, se divertir. Ah, mano, é sério que eu... Ok, talvez eu precise diminuir um pouco o zoom da minha arma. Tá um pouquinho desnecessário oito vezes nesse mapa, né? Deixa eu configurar aqui, personalizar. Vamos personalizar ela e vamos colocar ampliação de cinco vezes. Tá bom, né, velho? Um pouquinho mais que uma ECOG. Recentemente saiu o DLC, inclusive, como eu tenho aquela versão máxima lá, eu tenho todas as DLCs garantidas, né? Então, eu falei, mano, vambora, né, velho? Dá uma animada. Sempre tem uma DLCzinha, dá uma vontade de jogar, testar as coisas novas e tal. Só que eu acho que eu não tô com franceses, não. Mas sei que tem coisa nova. Beleza, fui pra trás do novo. Vocês veem que eu tô lembrando muito bem, né? E eles arrumaram várias coisas. Tem servidor da comunidade agora, tem... Pô, tem muita coisa, né, velho? Na real, eu não sei como eu não tô acompanhando. Eu não consigo apontar, por exemplo, os defeitos que temos também, que talvez... Ô, Jesus, deixa eu tirar a cara daqui porque eu tô levando demais, levando demais. Não tô garantindo um tirinho. Eita! Ok, estou sorrendo muito. Vamos nos concentrar que dá, velho. Vamos nos concentrar que dá. Eu tô jogando de sniper, né, porque eu acho muito gostosinho dar umas boletas na cabeça com essa bagaça aqui. Então, é isso que eu quero brincar. Quero brincar de boleta na cabeça. O ponto é que tem cara aqui embaixo que eu tô ligado. Dar a volta por aqui e tentar pegar os caras aqui de cima, né? Que são aqueles caras... Inclusive, acho que um dos que me matou tá ali, né? Deixa eu ver se eu tenho visão deles. Caraca, mané! Caraca, mané! Tá muito intenso, velho. Pô, eu tava... Eu tava viciadaço, né? E aí, depois que a gente para, a gente fica meio batatoso. Ok, não queria ter feito isso. Caí num pico que eu não queria. Eu queria só ter subido no degrauzinho. Deu ruim. Deu ruim, mas vamos fazer dar bom, velho. Vamos fazer dar bom nessa bagaça aqui. Ah, tira a cara. Algum dia eu já enfrentei esse cara aqui hoje, né? Preciso apagar aquele ali, mas o cara que tava por aqui ainda tá por aqui, velho. É do armadura que eu tô com medo. Aí! Meu Deus do céu, toda hora alguém nas costas. Quer dizer, eu morro pelas costas, morro pela face, até a gente se voltou. Enfim, mano, eu queria até medir aí como é que tá o termômetro de vocês com o joguinho. E saber se vocês querem conteúdo, né? Lógico que, como vocês sabem, sempre que eu coloco um conteúdo aqui no canal, nunca muda o resto do conteúdo. Mano! O cara explodiu na minha frente! O que foi isso? Tem um cara vivo ali ainda, ó. Ah, facada maledro! Nossa, não dá, mano. É muita gente, velho. O jogo é muito senão, mas foi bonito aquilo ali, né, velho? Te causou um transtorno ali no meio da base dos caras. Se tivesse com uma escopete, hein? Uma escopete ali, teria sido lindo. Então, vambora. Tamo de sniper, voltamos pro segundo andar, que é isso que eu quero, velho. Eu quero ficar aqui em cima. Eu não quero ficar lá no meio do caos, não, brother. Me deixe aqui, tranquilo. Ser tranquilo não é bem a expressão, né, mano? Porque se você fica um pouquinho parado, já vem aquela, né? Ah! Veio um cara fugindo por ali, ok? Precisa achar o spawn dos caras, velho. Não tô achando. Tão vindo os tiros daqui. Então, vamos tentar pegar por aqui. Tem um cara ali embaixo, ó, que eu tô vendo. Ali, ó. Eita, nóis! Que buleta! Dei aquela fatiada. Nada por aqui, nada por ali. Ah, nossa, sério que... Eita, nóis! Peraí, deixa eu vir pra cá. Vamos recarregar essa armita aqui. Vamos vir com essa aqui agora. Peraí, dá aquele reload, aquele reload, jovens. Então, eu levei bala desse lado aqui, não foi? Nossa, nossa, nossa! Caraca, como é esse irmão com pegadoria? Ó, tá vindo o médico. 3, 12, 11, 13, 14, 13... 14, 13... Vambora. Tá esperando ficar 14, 13, 14, 13. O cara não tá vindo mesmo, né? Então, vambora. Vamos spawnar aqui em cima de novo. Por que é esse home bait que me mandou essa bala, velho? Ó, ó, ó. Eu vi um cara lá. Ó, 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 ó. Errei essa aqui, hein? Eita, nóis! Que boleto! Esse aqui é outro, amigão! Ah, esse aqui é meu cadáver morto, né? Vamos passar pelo meu cadáver morto ali. Ah, mano, eu não devo... Ok. Eu acho que eu devia ter configurado pra 150 metros, né? Deve estar 75. Bom, tá. Eu tenho bastante inimigo daquele lado ali. Cadê? Quantos metros? Quantos metros? 150. 150. Esse daqui tá bacana, ó. Tá, deu a vista, não foi... Mano da mãe, velho. Leva bala, caceta. Joguei muito rápido, né, mano? Ele é excelente pra treinar mira em compensação, né? Cadê? 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 Eu vi que tem um cara... Opa, ali ó, ó. Tem cara pra cacete ali, velho. Eu dei a cara recarregando. Brother, nossa, cara. Preciso treinar muito, mano. Mas eu vou treinar, eu vou dar uma... Bom, depende, né? De questão de conteúdo, tal. Mas, obviamente, depender do feedback de vocês. Calma. Opa. Agachei, calmou. Uma galhadinha ali pra antecipar movimento. Ô, cara, leque. Ai, ai. Nossa. Fui arremessado lá embaixo. Malandro, pior que eu dei muita bala ali, né, velho? Mas não matei, mano. Todo tiro meu acertava alguém, mas era tudo no peito. Precisa dar na cabeça, né? Quem é matar tem que ser na cabeça. Acostumado com a up do CS. Que você dá o tirinho no peito do maluco, GG, né? Não, não pode ser, mano. Ô, meu Deus. Eu não acertei dando no maluco. Eu devo ter acertado no helmet, né? Pô, eu tava mó bem no comecinho do jogo. Pro final, eu fui piorando horrores, né, mano? Mas meu time tá ganhando, jovens. A gente tá no meio da tabela aí. Vambora. Não é possível que eu não vou dar umas boletinhas bonitas. Ai, meu Deus. Esses caras com essa armor na cabeça aí são muito chatos, mano. Olha, eu não acerto, mano. Tô extremamente... Torto com a mira. Tem cara em cima de mim aqui, não é amigo. Então, vamos jogar uma grenade aqui. Não é possível, vai. Não é possível. Não é possível. Cadê? Não é possível. Olha, olha. O cara tá exatamente onde eu não tenho mira, brother. É incrível. Minha nossa senhora. Eu matei demais, leques. Eu matei muito. Meu Deus. Carrega essa bagaça aqui. Vambora com calma. Eu matei, acho que um pelotão inteiro agora, leque. Que coisa bonita. São amiguinhos aqui. Então, vamos embora. Vamos embora. Vamos avançando. Vamos avançando. Janelinha. Opa, opa. Ali, 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 ali. Não, matei. Agora eu matei, rapaz. Não vai escapar, não. Tem cara vindo por ali, ó. Nossa senhora. Essa época eu reclamei que não tava fazendo uma partida muito boa no final. O bagulho ficou... Ah! Nossa, papai. Eu tenho uma sequência de quantos aqui, leque. Eu não faço ideia, mano. Perdi as contas. Contem pra mim que eu perdi as contas de quantos eu matei. Taca o like se você quer mais Battlefield aqui no canal. Hoje foi um TDMzinho. Se vocês querem conquistar, se querem outro modo de jogo também. Deixa aí no campo dos comentários. Muito obrigado pelo apoio mais nesse vídeo. Espero que role. Espero que role um BFzinho, porque esse jogo é muito gostoso. Beijo. Até a próxima aí. Aliás, as armas também. Me peçam. É nóis. Beijo. Tchau!